Graças a Deus Nós vamos adorar o Senhor 6608 Glória 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 Eu quero agradecer por Teu amor, que me faz ser vencedor, que me faz feliz, que me faz ser o servo do Senhor. Eu quero agradecer por Teu Senhor, que me faz ser vencedor, que me faz feliz, que me faz ser o servo do Senhor. Que me faz ser o servo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.